Boa nada, vamos mais de estilo! Pensado na bala, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, leva! E aí